Oi, eu sou o Mac e esse aqui é o Fala do Champ e hoje apresentamos Rise, o mago rúnico. Para itens e vídeos complementares, acesse o izinho no canto direito superior da sua tela. Para você ter acesso ao Rise, você vai ter que vestir 450 de essência azul ou 260 RPs. É quase de graça o personagem, hein? E galera, por favor, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal e clique em compartilhar para mandar esse vídeo para o máximo de pessoas possível. Nosso Rise geralmente será encontrado na rota superior ou na rota do meio. E agora vamos falar aí de características gerais do personagem. Nosso Rise é um campeão de base AP, poder de habilidade e especialmente mana serão ótimos para construir o nosso personagem para causarmos toneladas de dano. Rise serve em composições em que um bom flanco podem ser o diferencial entre a derrota e a vitória, times que vão escalar ao longo do tempo e tenham tempo suficiente para crescer. O nosso Rise precisa estar extremamente bem itemizado para causar muito estrago. Ele vai funcionar muito bem com o Lessin. Lessin é um ótimo iniciador, pode tirar alvos de posição e o melhor de tudo, a habilidade W do Rise, prisão rúnica, pode travar alvos para que o Lessin consiga acertar a onda sônica e, assim, executar o combo. A Rei também funcionará muito bem com o Rise, dado o fato da prisão rúnica. Ela é uma habilidade de controle de grupo e target. Isso é alvo, galera. Então, se travou o alvo, seus colegas têm aquele pequeno espaço para encaixar seus controles de grupo. A Mumu também será um excelente parceiro para o nosso Rise, dado o fato de que o Rise pode iniciar com seu controle de grupo ou simplesmente causar toneladas de dano com seus combos, enquanto a Mumu prende eles na maldição da múmia triste. Sona também será uma ótima parceira para o nosso Rise, dado o fato de que os dois podem controlar toneladas de dano e grandes controles de grupo. Quanto à dificuldade, nosso Rise é um personagem de dificuldade média. A sua Ultimate é um tanto quanto difícil de ser utilizada, o seu começo de jogo é difícil e os seus combos podem parecer intuitivos, mas eles têm que ser executados com precisão para realmente mostrar toda a eficácia do personagem. Então, você vai precisar treinar um pouco antes de trazer aquele Rise para sua Loqueia. Quanto à fase de jogo, nosso Rise é classificado como um campeão de late game. Se a partida se estender o tempo suficiente e ele conseguir destacar a Lágrima da Deusa e pegar um bom nível, dificilmente os oponentes vão sobreviver ao seu combo explosivo e instantâneo, praticamente. E agora vamos falar um pouquinho sobre as mecânicas do personagem. Vamos começar conhecendo o kit do campeão. É um kit bem simples, tá galera? Nossa habilidade passiva chama-se Maestria Arcana. As habilidades de Rise causam dano adicional com base na sua mana adicional. O que é mana adicional? Mana que você consegue ali através de runas e itens, não é a mana base do seu personagem. E você recebe mais mana com base no seu poder de habilidade. Quanto mais a PC constrói, você recebe mais mana. É meio que cíclico e lembra um pouco a passiva do Vladimir. A nossa habilidade Q chama-se Sobrecarregar. É uma skill shot com alcance pequeno e uma boa velocidade. É um disparo que causa dano, mas ela tem sinergia com as outras habilidades de Rise. Então vou tentar explicar devagarzinho pra você memorizar isso aí. Vamos lá. O passivo do Q. O W e o E reseta o tempo do Q. Então quando você der o W ou você der um E, o seu Q estará disponível novamente. E se você conseguir fazer um disparo do Q com os marcadores de runas sobrecarregados, que a nossa habilidade E coloca marcadores, você vai gerar escudo e velocidade de movimento para o nosso Rise. Então ele é extremamente versátil e todas as habilidades dele se conversam. É como se tudo fosse uma coisa só. Tá bom? A nossa habilidade W é a mais simples delas. Quando você ativar um alvo, ele vai tomar dano e vai ser enraizado. Tá bom? E agora a nossa habilidade E. A nossa habilidade E é uma habilidade Target que causa dano e gera um marcador de runa. Se você conseguir colocar dois marcadores de sobrecarga sobre um alvo, aí as habilidades do Rise serão fortalecidas. O W também coloca um marcador. Então como é que funciona? O Q fortalecido gera escudo e velocidade de movimento. O W fortalecido enraiza por muito mais tempo. E o E fortalecido, ele causa mais dano e se espalha para as unidades ao redor. Abater unidades faz com que o E se espalhe ainda mais. Pode parecer complexo o kit do Rise, mas basicamente fica atento ali embaixo do medidor de vida dele, de mana. Tem os marcadores de runas ali e você pode meio que gerar as cargas intencionalmente. Para que quando você ativar uma terceira habilidade, você tenha o efeito que você precisa para aquele momento do combate. Nossa habilidade Ultimate chama-se Portal dos Reinos. É uma habilidade que você ativa o Rise e começa a canalizar e ele vai transportar ele e as outras unidades ali para onde está marcado. É ótimo para flanquear e para fugir em algumas situações. Relembrando que antigamente dava para você ativar o zone e fugir, agora infelizmente não dá mais. Agora que você já conheceu o personagem, vamos falar um pouquinho sobre combos. Então vamos fazer um combo com o Rise. A infinidade de combos do Rise é imensa. Especialmente, eu não estou mostrando nesse vídeo, mas um combo extremamente poderoso é W e Q. É um absurdo e é praticamente impossível de errar. Mas vamos em um combo um pouquinho mais eficiente. Comece com a nossa habilidade Q, Sobrecarregar. Imediatamente ative a nossa habilidade W, Prisão de Runa. Novamente, ative a habilidade Q, Sobrecarregar. Na sequência, entre com a nossa habilidade E, Fluxo do Feitiço. E ative novamente um Sobrecarregar. Tudo muito rápido. Para fixar o combo, Q, W, Q e Q. Simples, né galera? E agora vamos falar um pouquinho sobre counters, dicas e coisas que você tem que ficar atento para você realmente ser um ótimo Rise. Primeira coisa, Rise é uma draga de mana. Então tenha cuidado. Se sua reserva de mana estiver baixa, os oponentes vão vir para cima sem pensar duas vezes. Mantenha seu medidor de mana pelo menos em 30% ou mais para que você possa executar um ou dois combos antes de ter que se reposicionar ou fugir. Outra coisa, o alcance do Rise e das suas habilidades e seus auto-ataques é pequeno. Então você pode ser extremamente punido em relação a isso. Procure sempre ter uma rota de fuga em mente. Porque quando você se aproxima muito, o oponente pode tentar fazer uma jogada win, vir para cima com flash e outros feitiços e aí podem conseguir abatos em cima de você. Lembre-se que o Rise escala bem ao longo do jogo e o começo da partida dele não é tão forte. E já na questão de counters, o nosso Rise é uma ótima escolha contra Fizz. Um combo com o Q ali vai gerar escudo e velocidade de movimento adicional ótimo para segurar a ultimate do Fizz e suas investidas. Prender o Fizz e fazer um combo com certeza vai apagá-lo. O Rise ataca a distância e pode punir extremamente o Fizz enquanto estão nos primeiros níveis. Então é uma escolha bem consistente. Fizz geralmente não gosta de enfrentar o Rise. Um segundo personagem que o nosso Rise é uma ótima escolha é o Veigar. Novamente falamos sobre o escudo. O nosso escudo pode ajudar a segurar todo o burst do Veigar e se você conseguir se aproximar o suficiente, você vai apagar o pequeno Yordle. Então é assim, tenha calma, você vai escalar muito bem e quando você tiver oportunidades, inicia com o W, vai para cima, faça o combo e apague o Veigar. Só toma cuidado para não ficar tomando o W do Veigar, que é aquele cometinha que cai na cabeça. Aquilo causa muito dano. E a terceira personagem que o nosso Rise é uma ótima escolha é Renekton. Embora o Renekton apareça mais na rota superior, o Rise consegue parar a investida ou a fuga do Renekton. Como que funciona? O Renekton vai ativar o E, vai virar aquela espécie de broca ali, ele vem na direção, faz todo o combo, bate, gira, recupera a vida e sai antes que você possa responder. Mas se você tiver em dia ali com o seu Rise, na hora que ele vier, você já enraiza ele no meio do caminho. Você vai parar, causar bastante dano e não vai tomar o combo. É só ter tempo de reação baixo, hein? Agora galera, quando pegamos do outro lado uma Cassiopeia, inclusive esse personagem recomendo que você faça o banimento, tome cuidado. A Cassiopeia causa bastante dano no Kiteback e nas lutas estendidas, tem uma boa chance da Cassiopeia levar vantagem. O nosso Rise precisa correr, se reposicionar e o Miasma praticamente trava a gente no chão e ainda evita o nosso feitiço flash. Então, toma muito cuidado. Outra coisa, o pior de tudo, é que o Rise pra fazer boas execções de combo, ele tem que estar próximo e de frente com o seu alvo. Aí é só a Cassiopeia apertar o R e transformar a gente em pedra e acabar com a nossa brincadeira. Um segundo personagem que temos que tomar cuidado é a Lux. A Lux tem alcance maior e um early game melhor. Então, uma boa Lux vai ficar jogando o E, vai ficar tirando sua vida, se te prender vai pra cima, vai dar alta ataque e vai invocar ultimate. Então, tem que ter calma, jogar com muita paciência e se você estiver enfrentando malucos, não desconsidere em fazer a bota Passos de Mercúrio pra ajudar você com resistência mágica e reduzir a duração dos efeitos de controle de grupo. E um outro personagem que nós também temos que tomar cuidado é a Oriana. Oriana, ela causa um dano absurdo com aquela esfera e quando você for farmar, ela vai te punir porque o alcance dela da esfera é muito elevado. Então, meio que você tem que aceitar que a rota é dela, tenha cuidado, fica calmo e peça ganks do seu caçador. Provavelmente, a Oriana vai empurrar a rota em cima de você, aí o caçador chega e vocês finalizam ela. Ela é uma ótima magra de controle, mas não tem nenhum tipo de mobilidade. Então, ela até corre um pouquinho quando ativa o W da esfera, mas não é muita coisa. Bom, é isso aí. Esse foi o nosso Fala do Champ do Ryze. Tô colocando na tela pra vocês itens e runas aí pra você estar construindo esse personagem. E como eu falei, treine algumas partidas com ele, meio que memoriza todos os combos que você pode fazer e aí sim você vai ganhar muitas partidas. Ele pode parecer fácil, mas não é tanto. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like. Convido você a ser um dos membros aqui do canal da Maquilândia. Basta clicar aqui no botão Seja Membro. Você tem vários benefícios aqui no canal e ainda ajuda a gente a continuar com os nossos trabalhos. E também comente qual campeão você quer ver aqui no Fala do Champ. Um grande abraço. E lembre-se, vocês são OP. Valeu, galera. Tudo de bom. Um grande abraço. E aí